Eu já conhecia, aliás gostaria de dizer isso, eu conheci a feira primeiro através dos vídeos da vossa TV, da TV Barroso, com imenso sucesso. Eu brincava com as pessoas no gabinete e dizia, nós temos de ir contratar esta equipa para a comunicação do governo. São muito eficazes na divulgação do festival e portanto queria em primeiro lugar dar-vos parabéns, porque são vídeos fantásticos e que têm imenso sucesso e com razão.